Nesta quinta-feira, 3 de março de 2022, a Polícia Militar logrou êxito em efetuar a prisão de um indivíduo de 21 anos acusado da prática de cárcere privado, perpetrado em desfavor de sua ex-namorada, uma jovem de 18 anos. A Polícia Militar foi cientificada acerca do ocorrido e deslocou até a residência dessa vítima para se inteirar dos fatos, sendo surpreendida inclusive pela vítima, que já se encontrava são e salvo no local. Segundo o repassado aos militares, essa jovem se deslocava para o seu trabalho, por volta das 5 da manhã, quando foi interceptada pelo autor, que se encontrava com uma faca em mãos, e a obrigou a se deslocar até uma pedreira existente no córrego do Morro Alegre, na cidade de São Pedro dos Ferros. Nesse local, ela foi agredida, foi constantemente ameaçada e, depois de um certo tempo, foi levada para a residência do autor. No local, ela repontou para a mãe do autor o que estaria acontecendo e essa senhora, ao tentar intervir em seu favor, causou uma reação nesse indivíduo, que levou a ser agredida por ele, tendo esse indivíduo também agredido com socos à vítima. Posteriormente, retornaram a essa antiga pedreira, onde passaram a noite. No dia seguinte, o autor decidiu retornar à sua residência, quando ele foi interceptado por parentes da vítima, tendo a vítima sido libertada e esse autor evadido para uma mata local. A polícia militar, após um intenso rastreamento, de forma ininterrupta, conseguiu localizar esse indivíduo na residência de seu cunhado. Esse indivíduo que forneceu esse omísio ao autor foi conduzido por favorecimento pessoal. Uma vez que ele foi informado da situação, negou a presença do autor naquele endereço e fato que foi constatado logo em seguida. E o autor, ao tentar evadir por casa das vizinhas, conseguindo chegar à rua, foi interceptado como policial militar que efetuou sua prisão. O autor foi preso por cárcere privado. Existia contra ele também uma unidade de prisão em aberto, com envolvimento em crimes anteriores. E foi apresentado, juntamente com seu cunhado, a autoridade policial judiciária, tendo sido ratificado seu flagrante.